Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Neste vídeo eu trago pra você o resumo da novela Vai na Fé, que irá ao ar no capítulo desta sexta-feira, 14 de abril. Por favor, já vai deixando muito like aqui nesse vídeo, hein? Se inscreva no canal e ative o sininho, participa e responda a nossa enquete. Você acha que o relacionamento de Lui com o Sol vai dar certo? Sim ou não? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. E no capítulo desta sexta-feira, Lui se recusa a contar para Vilma quem é sua namorada misteriosa. Sol não aceita expor o seu namoro com Lui. Vilma manda um cidadão fotografar Yves e Lui como se fossem namorados e Sol fica enciumada. Tatar explica como Kate pode se comunicar com Rafa. Lumiar avisa a Thel e Clara que deu entrada no processo de reconhecimento de paternidade de Jennifer. Vitinho mostra para Lui a repercussão do vídeo que ele fez para a internet. Clara enfrenta Thel após falar com Helena. Rafa se anima com o comentário de Kate. Clara se insinua para Orfeu e Sheila alerta Thel. Marlene avisa para Jennifer que recebeu uma intimação e Sol se desespera. E no final do capítulo desta sexta-feira, Thel flagra Clara junto com Orfeu. Então essas são as cenas que irão fechar esta sexta-feira da novela Vai na Fé. Por favor, deixe muito like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Todos os dias depois da novela eu estou sempre por aqui com uma novidade de Vai na Fé para te contar. Aí na tela agora está aparecendo mais um vídeo para você poder assistir, tá bom? Fui!